Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish Hoje com o Guliati, que é um peixe que tem um desafio, vocês pediram demais para eu tentar fazer esse desafio Caraca, eu estou rodeado de tubarão baleia E aí, amigões tubarões baleia, tem uma explicação porque eu nasci do lado dos tubarões baleia Esse peixe, ele não é tão grande, de início ele não é tão grande Mas ele tem a habilidade de engolir peixes muito maiores que ele Mas muito maiores que ele Então, nossa, olha o Megalodon, nossa o Megalodon atacando o Pronacton Olha, vamos ver, vamos assistir Qualquer coisa sai correndo A batalha épica dos mares, será que eu consigo pegar um pedacinho de carne? Mano, eu vou tentar pegar um pedacinho de carne Nem que eu precise me sacrificar O Guliati, ele consegue engolir coisas muito maiores que ele E eu vou tentar engolir um pedaço de carne Calma Acelerou e foi Ah, não dá Vou morrer Calma Ah, não vai dar Não vai dar Ah, mas eu estou muito pequeno, né? Não dá também agora, né, cara? O Megalodon nem me enxerga E aí, Megalodon? Seu bestão acelerou Dei uma mordida no Megalodon e me lasquei Sorte que eu nem joguei nada, bora voltar Já fui eliminado pelo... Ih, de novo? E aí, Megalodon? Já fui eliminado pelo Megalodon Olha lá, peguei, viu? Peguei um pedaço grandão Pô, Megalodon, você não vai deixar nenhum pedacinho pra mim, cara? Calma, esse pedacinho que é meu O que eu só tiro um puto sim, que é muito pouco Calma Nossa, mano O Megalodon vai comer pra caramba aqui Mano, resumindo O desafio do Gugliatti vai ser Eu tentar engolir Ih, fiquei preso Ih, vou morrer de novo Tá preso, cara Sai daí, rapaz Eu tentar engolir o oceano inteiro Com uma bocada Olha o tamanho da boca dele Com uma bocada Eu vou tentar engolir o oceano inteiro Ai, nossa, agora sim Agora eu vi no que que levou Mano, ele comeu Ele engoliu aquele peixe azul Eu não sabia que ele ia conseguir dar um A minha caça durante um bom tempo Vai ser aquele peixe azul Deixa eu pegar esse peixe azul de novo, ó Eu tinha conseguido pegar ele Vamos ver Grudou e engoliu Mano Esse peixe é muito bom Cara Ah não, sai fora Sai fora, rapaz Esse peixe aqui me elimina rapidão Mano Eu não imaginava que ele conseguiria engolir esse peixe Gugliatti C é bom, mano Aqui, ó Fica vendo, galera Ah, mas é difícil mostrar assim E os peixes nem pensam Que vão morrer E se lascam, mano E aí, amigão Level 12 já Tô ficando gigantesco Tô ficando gigantesco Com o Gugliatti Eu não imaginava que você tomasse jogar com ele Será que consigo engolir um caranguejo? Consigo Ah, mas eu... Meu Deus O Megalodon já tá aqui, velho Caraca, mano Será que ele consegue engolir o Megalodon? Opa E esse peixinho B, esse aqui? Peixinhos da profundeza Caraca, eles dão bastante XP E se ele consegue? Ah, esse eu acho que ele não consegue, hein Consegue Esse peixe é demais, mano Mano Eu tô em choque Porque eu não imaginava que ele era tão bom assim Olha isso Já tô no level 16 É o loop mais rápido do mundo Ele engole peixes... Nossa, que isso? Que loucura é essa, velho? Agora foge Vou morrer Ih, lascou Corre, rapaz Corre, rapaz Corre Que cê é louco, velho Mano, ele engole peixes muito maiores Será que eu consigo... Ah, com certeza não, né Quando será que eu tiro desse amigão aqui? Nossa, eu já tô quase maior que ele Não, mas eu não quero eliminar ele agora, não Esse amigão aqui, ó Esse amigão vai ser a melhor presa Ui, não Ah, Megalodon Sai fora, mano Cara, o Megalodon me persegue Desde o começo do jogo Esse cara tá me perseguindo E foi os dois E você também Aí, pô demais Nossa, orteu de peixe Veio e engoliu tudo Olha que briga Não quero participar dessa briga, não Já tô no level 20 Nossa, aqui não Esse não Sai fora, rapaz E aí, peixinho Nossa, e aí, família de peixinhos Vamos engolir tudo? Calma, eu quero ver Calma que eu quero ver Esses peixes bestas aqui Não nem se mexe? Olha Olha o tamanho da boca dele, cara Mano, que peixe demais Olha isso Deu e Engoli Cara, muito bom Eu queria mostrar pra vocês Como que é ele engolindo, né? Ó E aí, amigo Meus cobaias Nossa, cara Eles dão 300 XP Já é muito XP Objetivo final Engolir a Mob Dick Final, mas eu acho que é impossível Acho que não tem como Mas eu posso estar errado Não dá pra saber Alguns momentos depois Vamos dar uma andada no mapa Porque tem muito peixe ainda Mais fraco pra eu eliminar Pra depois eu ir lá na Zorca Eu ir lá na Mob Dick Olha esse amigão aqui, ó Esse é o maior peixe que eu já engoli, velho Caraca Eu acho que nem vi que era Era algum tipo de tubarão Não, não Tubarão branco, não Tubarão branco Agora não, cara Não leva 25, não Ó, ele não tá me atacando Então, talvez eu consiga eliminar ele Ó Peguei um pedaço de carne, cara Será que eu consigo comer esse peixe aqui? Ah, eu engolo ele Ah, não, mano Eu engolo Cara, então eu acho que eu vou engolir Um tubarão branco Cadê o tubarão branco? Não é possível que eu já consiga engolir Um tubarão branco Não é possível Esse peixe aqui é quase o tamanho do tubarão branco? Ô, rapaz Vai me engolir, rapaz Vai fora, mano Olha o tamanho desse peixe, velho Que peixe insano de gigante, cara O cara é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente aqui em vários comentários Boca gigante Boca Vamos ver dentro, ó Boca gigante É a nossa palavra secreta Porque agora eu quero tentar engolir um tubarão branco Eu acho que eu consigo já, mano Você é louco Agora que eu quero engolir, sumiu tudo, né Sair vazado de medo É que eu consigo engolir isso daqui? Consigo Tubarão Nossa Eu não acredito, cara O Megalodon me achou, velho Como assim? Vou voltar e já quero engolir esse cara, mano Segundo dia Tô aqui de volta E pronto pra me vingar do Megalodon O cara apareceu do nada Só que eu ainda não consigo engolir ele Então eu vou lá nos tubarão baleia E vou tentar engolir eles Ó, esses daqui eu consigo Que fácil ainda Olha o meu tamanho perto deles Ô, mano Aí Chega, eu já tinha perdido essa habilidade Ó, tem que chegar bem perto Eles são bem gordão esses caras aqui, né? Engole bem de boinha Cara, eu queria achar um tubarão branco Eu não tentei engolir ele ainda, né? E aí, amigão? Antes de continuar Eu quero engolir um tubarão branco Pra depois seguir pros próximos peixes Ali Um tubarão branco Bora lá Deixa eu tentar engolir ele Frente, hein? Engoliu fácil, velho Que isso Level 41 Bora lá no oceano congelado O tubarão baleia mora por aqui Ele é a esposa dele Virou aqui e achou, né? Tá meio embaçado Tô meio cegão Mas ele mora aqui, ó Ué, não mora mais? Ué, cara Você morava aqui, mano? Oxi Então eu vou engolir a orca Engoliu mesmo Aqui você Engoliu o tubarão baleia O boca aberta É muito ninja, mano Mobdiki ficou com medo do Gugliatti E foi embora Porque ela era pra eu estar aqui, né? Ela ali? É Cara, 2007 Vou tentar dar uma mordida nela Seja... Ó, eu sou quase o tamanho dela já Eu tiro muito pouco, mano Esse que é o problema Ó, não consigo engolir ela, né? É o maior peixe desse jogo Rapaz, ela tirou bem de mim Ó, batalha épica aqui Baita batalha do Gugliatti Contra a Mobdiki Ela tira mais que eu Lascou Eu só tenho que ficar esperto Se eu ficar com mais ou menos Uns 700 de vida Eu tenho que sair correndo Consegui Olhou E engoliu tudo Mano do céu Olha isso Engole tudo, cara Caraca, Gugliatti Engoliu a Mobdiki, mano Level 54 Mobdiki Agora eu não tenho mais medo de você, não Ó Cara, eu sou o maior que a Mobdiki Eu engulo ela? Não engulo Eu podia engolir ela, hein? Vai ser demais engolir Eu vou Eu quero chegar Eu quero ficar grande Até engolir ela Depois eu tento engolir o oceano inteiro, né? Mas eu acho que isso daí é impossível, né? Eu acho que isso daí é mito Ó Mano do céu Cara, eu acho que agora Eu já engulo o Megalodon Vocês acreditam? É mesmo, é? Eu acho que eu engulo o Megalodon já Será que a gente tenta? Se morrer eu volto O pano tudo de novo? Tô sem medo Levo 60 Tenho bastante vida Se bem que não é tanta vida Sempre levo 60 Mas eu tô pronto, mano Tô pronto pra encarar tudo Mano, realmente tô gostando demais De jogar com o Gugliatti E vou tentar o desafio até o máximo Que é engolir o oceano inteiro Cara, já engulo Até o Tubarão Baleia Ih, é um Megalodon Vou morrer de novo, galera Vou tentar fugir Mas não vai dar Não vou Vou morrer de novo, galera Não engole Vou morrer de novo E vou ter que voltar E eu vou me vingar desse cara Terceiro dia Mano, vou engolir aqui uns Tubarão Baleia Vamos lá, Tubarão Baleia Tá fácil, né? Os Tubarão Baleia Tão fichinha Agora, aqui tem aqueles peixes Que eu esqueci o nome deles Que também é muito bom, mano Ó, aqui tem uns pedacinhos de carne Aqui tem uns peixes Muito bons pra gente comer É esse daqui, ó Pré-histórico também Ó Cara, eu preciso chegar no level 80 Por aí Pra conseguir eliminar o Megalodon, cara Senão eu não vou conseguir, não Gugliatti Apesar de ter uma boca gigantesca Ele é um peixe ruim Ele é um peixe que tem um ataque Muito, muito baixo Ele tira muito pouco Então se ele não engolir o peixe Ele não dá conta de sobreviver Ó o tanto de carne ali, ó Engole tudo, mano Abriu a boca E engoliu tudo Level 71 Olha o tanto de carne, mano E aí, amigão? 20 minutos depois Eu vou tentar Prognatodon Engoli O Prognatodon Caraca Cadê o Megalodon? Se eu engolir o Prognatodon Eu consigo engolir o Megalodon Eles são do mesmo tamanho Quer dizer, às vezes não Agora eu quero ver eu achar ele Que visão ruim que você tem, amigão O que que é ali? De novo você, amigão Ah Oh, cara Você nasce por aqui, então? Level 84 Rumo ao level 100 Agora não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Porque agora é a hora Uma das horas mais aguardadas Da gameplay É a hora que eu vou engolir o Megalodon Só que eu preciso achar ele, né? Não consigo achar Depois de engolir o Megalodon Eu vou tentar engolir a Mob Dick É ele? Não é, velho Depois de engolir o Megalodon Eu engulo a Mob Dick Vamos dar um pulão com ele Nossa Olha o tamanho do Gugliatti, mano E abriu a bocô Caraca, velho Aqui Ele aqui Engole Ah, não consegue Ih, vou morrer de novo Não consegue engolir ainda Caramba, velho Vou morrer Sai fora, Megalodon Nossa, que batalha Que batalha épica Não consegue, não consegue Vou morrer Meu Deus Vou morrer Foge, foge, foge Calma Recupera a vida, cara Foi pra lá Eu quero voltar Eu vou te eliminar, rapaz Tá louco? Eu não consigo te engolir ainda Mas eu vou te eliminar Você é benção, rapaz Nossa, que batalha épica Que batalha épica Vou eliminar Ah, seu louco Mano Caramba, como que eu não consigo engolir ele ainda? Quase que eu morri Será que agora no level 91 consigo? Mano, eu preciso engolir ele Pra depois partir pra uma Vendique Guliat level 101 Agora eu acho que ele engolha o Megalodon Só que eu não acho ele, cara Não achei Ah, o Prognatodon aqui é facinho, né? E aí, Prognatodon? Isso aí não dá nem graça, né, cara? Já engulo fácil Agora, o amigo Megalodon Eu não acho Sumiu do oceano Ali Achei Agora é a hora, galera De trás Vamos por trás Calma Ele tá fugindo Pô, mas ele é mais rápido que eu? Pô, mano Você é mais rápido que eu Pegou Engoliu Engoli O Megalodon Caraca Que massa Olha isso Olha ele engolindo Ele tá tentando engolir Ele fez engolir, amigo Aqui de novo, galera Agora eu quero ver a visão Galera Engoli duas vezes o Megalodon Ele nasce por aqui Olha ele engolindo Cadê? Ah, ele só Ih, rapaz Sai fora Ó Fica vendo Ele fica engolindo, ó Ele demora Ele vai engolindo Não é mastigando, né Ele vai tentando engolir De tão grande que é Daí quando ele engole Realmente ele morre, ó Ó Ih Ih Ó, ele demora Ele só Ele só Spawna novamente Quando ele morre Ó, a gente sabe Quando ele engoliu De verdade A hora que ele nasce Ih, olha lá Nasceu ali, ó Deixa eu dar uma mordida E vim aqui E Engoli Galera Vou engolir só mais uma vez E vou lá na Mob Dick Ó lá E aí, amigão E aí Agora bora lá na Mob Dick Finalizar o vídeo Ai, foi Deus, cara Vamos ver Engoli a Mob Dick Mano Eu Mano É o primeiro peixe Que consegue engolir a Mob Dick Mas que eu vi ela de novo Cadê? Ali, ó A Mob Dick é demais, velho Ó lá Que Demais, cara Cara Eu já Praticamente Eu já engolo o oceano inteiro, né E aí, Mob Dick Engoli A Mob Dick Ela é a seguinte E eu vou tentar chegar no level 200, cara Mas eu vou ficar upando um tempão aqui Vou ficar comendo essas Mob Dick, né Que tá dando muito XP E no level 200 eu volto Porque eu quero tentar engolir o oceano Eu acho impossível Mas a gente vai tentar, né, cara A gente tenta, né, mano Ó Uma ova depois Tô no level 199 E, mano Eu não consigo nem me mexer no oceano, cara De tão gigantesco que eu tô Pra vocês verem É Pra eu conseguir engolir o oceano inteiro Impossível, né, velho Não tem como Só um level 1000, eu acho Nem isso Ó Tô travando tudo, velho Vocês não tem ideia Foi muito difícil chegar nesse level, cara Vamos chegar no level 200 E ver se eu consigo Engolir o oceano inteiro Mas não dá não, né Olha isso Tô travado Tô travadão Deixa eu tentar ir lá no oceano quente Aí, mobjik E aí Olha o tamanho per dela, mano Gigantesco, ó Isso aí é louco, cara Level 201 Ó Todo lugar que eu abro a boca Eu engulo alguma coisa Ó Tubarões e baleias Estão do tamanho De uma pontinha, cara Do meu lado Galera, é o seguinte Eu até agora não acredito Que eu consegui Engolir o prognatodon O megalodon E depois, no final Engolir a mobjik Eu tenho quase certeza Que isso daqui É o único peixe Que consegue De verdade Engolir a mobjik Com uma sugada só, mano Imagina você tá no mar E vê um bicho desse Galera Eu vou ter que finalizar o vídeo Porque eu não consigo Nem me mexer De tão gigantesco que eu tô Ó Quer ver? Olha isso, velho Eu tô encalhado Tô praticamente encalhado, velho Vou me encalhar E vou finalizar o vídeo Galera Que isso, mano Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa o like E se inscreva no canal Se você olha Olha Isso daqui Se você gostou desse vídeo Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Esse daqui foi o desafio do Guliarte Valeu e Tchau 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 Tchau